Sempre quando eu venho aqui Só escuto de você Frases tão vazias Que pretendem dizer Que já não preciso mais Seu carinho procurar Que não adiantará pedir Nem ficar Se assim for seu desejo Não vejo motivo Pra contestar Não sofrerei Pois bem sei Isso passa E o tempo vai apagar Só Só levo comigo A certeza que você Muito mais que eu Terá que esperar Pra esquecer Que Que já não preciso mais Seu carinho procurar Que não adiantará Pedir Nem ficar Se assim for seu desejo Não vejo motivo Pra contestar Não sofrerei Pois bem sei Isso passa E o tempo Vai apagar Só 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 levo comigo A certeza Que você Muito mais que eu Terá que esperar Pra esquecer Já E o tempo Que não���ppe Tchau E aí E aí E aí E aí E aí